Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero falar para vocês sobre esta planta bastante utilizado aí desde os tempos mais antigos, estou falando da folha de boldo. Você sabia que o chá da folha de boldo pode ajudar você que tem problemas da vesícula? Bom, para quem não sabe, o boldo estimula a liberação da bile, que é um composto que ajuda na digestão dos alimentos pela vesícula biliar e é por isso que essa planta pode sim auxiliar no tratamento de algumas pessoas que têm um problema de vesícula biliar. Outra coisa também muito interessante é que auxilia no tratamento da gastrite. Cada vez mais a gente tem visto aí pessoas com problema de gastrite e para auxiliar aí no tratamento basta tomar o seu chá, pois os alcaloides presentes aí no boldo ajudam a equilibrar os ácidos do seu estômago podendo ser muito útil para auxiliar no tratamento de quem tem esse problema de gastrite. Além disso, gente, as propriedades adstringentes ainda ajudam a reduzir a acidez no estômago e ajudam a tratar também você que sofre com azia. Você tem azia? Deixe aqui nos comentários. Você vai ver como isso vai diminuir se você tomar pelo menos uma xícara desse chá todos os dias. Além também de aliviar os sintomas de intolerância alimentar. Na verdade, esse é um dos principais motivos pelo qual o boldo é conhecido, né? Teve aquele, comeu aquilo que não te fez muito bem, vai lá, toma um chazinho de boldo que certamente vai ajudar você. Também tem a capacidade de eliminar fungos e bactérias e até mesmo aqueles fungos nas unhas. Se você tem fungo nas unhas, basta você esfregar uma folha em cima daquela unha que esteja aí com fungos e você vai perceber que em três dias já vai ter bom resultado. Faz isso pelo menos três vezes por dia e você vai ver que você terá unhas novas. E ainda tem poder de melhorar a sua digestão. Tem também, gente, o efeito calmante, o que é muito bom, muito benéfico e muito bem-vindo para quem tem ansiedade. Hoje em dia também a ansiedade é o mal do século no qual você tem visto aí o tempo todo as pessoas se reclamar. Um chá de boldo pelo menos uma hora antes de dormir pode sim ajudar você a ter uma noite muito mais tranquila. Outra coisa interessante é que pode melhorar o funcionamento do seu intestino, principalmente se você tem prisão de ventre. Pois a boldina, que é um dos componentes aí do boldo, ajuda a regular o funcionamento desse intestino que está parado e pode ser muito útil para tratar. Além disso, gente, o boldo reduz a produção de gases intestinais e ainda auxilia no tratamento de vermes e infecções intestinais. Basta tomar seu chá uma vez por dia. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo.